Com muito sufoco tirei essa bicha daqui. A Troia tá louca, tá louca, tá aqui, louca pra pegar a menina. Troia, para, para. Vai embora, vai neném. Vai embora, ó. Tá toda molhada, mas é feinha. Rodou. Então, esta aqui, tá vendo o que acontece? Você não pode ir em casa com cachorro. E cachorro grande, então, menos ainda. Vai, se seca, vai cuidar dos seus bebês, vai. Ó, foi pesada. Foi difícil tirar da água. Eu só não senti o mau cheiro, porque ela tava na água. Mas, tô vendo, ela tá rosnando pro... rosnando, sei lá o que, pra minha cachorra. A Troia tá doida. Ai, Troia, não pisa no meu pé, filha. Olha. Olha a Troia como tá. Vejam o comportamento da Troia. Quer pegar a bicha de qualquer jeito. Por isso que eu achei estranho, quando ela fez o barulho ali nas plantas, que a Troia ficava dormindo. Olha lá, olha lá. Tá doida pra pegar a bicha. Para, Troia. Ai, vai embora, neném. O que você tá fazendo em cima do muro? Vai ficar fazendo o que aí? Vai. Sai daí. Fica aí, não. Ó, foi difícil colocar ela em cima do muro. Eu vi a bichinha. Ah, é pesada. Muito pesada. Putz, rato pesadão. Parece um ratão mesmo. Daquelas ratazanas enormes. Olha lá. Difícil, viu? Eu não sei se... Como com essa barulheira, eu não acolhei meu marido e meu filho. Aí, ó. Vocês estão ouvindo? Olha lá. E eu acho que ela não vai embora porque, com certeza, ali, ó, ela tem o ninho dela. Ela tá em cima daquele telhado ali, ó, cheio de planta, tá vendo? Ela fica ali, andando naquele telhado. Tá por isso que ela não quer ir embora. Olha lá, olha lá. Ela tá tentando ver como é que ela faz pra ir pra aquele lado. Vai ter que esperar a Troia dormir. Olha lá. Olha. Pois é. Pois é. Eu espero que você se acolhe, menina. Porque não sei se eu vou conseguir te salvar de novo, não. Se a Troia te pegar, você tá perdida. Viu? Bom. É isso, gente. Olha lá. Tô levantando o máximo possível pra ver se a gente vê ela inteirinha. Ai, que susto, gente. Que susto. Detesto ver bichinho morrer. Afogado, então, nem me fale. É desesperador. Ai, tadinha. Bom, mamãe, você tá salva. Tente ver se você consegue ficar lá com seus bebês, tá bom? E se cuida, porque eu não garanto nada com a minha cachorra. A Troia tá aqui doida pra te pegar. Ok? Então tá. Beijo, fofa. Tchau. Tchau.